Fala galera, tamo começando outro rolê aqui, é isso aí, tamo na área fazendo outro rolê Semana especial da P1, só vai ter vídeo com a P1 aí semana inteira Rolê de P1 pra tudo que é lado, 5 vídeos Então, você já sabe, se inscreve pra não perder nenhum Valeu, muito obrigado E nada, continua aí Vamos lá, sem rumo como sempre Sem rumo Pra avessar, pra avessar, nem sei onde eu tô mais também É rolê sem rumo, mas nem eu sei onde eu tô Olha só o DH ali, dá pra ver certinho Vamos ver, eu vou puxar um zoom Mas é ali, todas as descidas Dá pra ver até os caras, olha Cara, dá pra ver o DH inteiro daqui, que doido Muito louco Qualquer dia eu passo aí com outra câmera Faço um zoom Do DH Pô, não tem nenhum lugar pra dar um pulinho aqui Vamos dar um jumpers Vou pôr um gapzinho aqui galera Vim aqui mandar Essa vala E sair lá do outro lado Acho que dá até pra mandar a rua também Pula Acho que eu vou bater a cabeça ali Não é só fazer um dropzinho É Muito interessante Da hora Show de bola Pô galera, tô aqui pra Acho que é pra zona sul Essas partes aqui Então eu vou pegar Rumo ao centro agora Lá pro centro da cidade Lá eu sei que tem escada Tem praça Então isso aí Vocês vão acompanhando Tudo na semana da P1 Olha os rolês aí Enquanto isso a gente continua Nosso rolê aqui Até nós achar alguma coisinha E simbora pra lá Olha aí Nada Nada é mais nada Aqui é bom pra mandar manual Ali pra frente Eu vou mandar uns manual Manoades Só no Manoades Pô galera Vocês estão afim De um Cira Responde 3? Se vocês quiserem Que eu façam Cira Responde 3 Tem mais gente Agora no canal Uma galera nova É nóis É nóis Se vocês quiserem Que eu façam Cira Responde 3 Pra vocês conhecerem Um pouco mais de mim Tamo na área É só falar Mandar a hashtag Cira Responde E nóis grava Primeiro vocês falam Quero Cira Responde Aí Depois A gente vê Eu faço um vídeo aí Pra vocês comentar Com a sua pergunta Por enquanto só fala Vocês querem Cira Responde ou não? Que aí eu organizo meus cronogramas Minha agenda de vídeos E a gente faz um aí Demorou? Cira Responde Sim ou não? Aí ó Só descida agora Se nós der sorte Nós passa reto ali ainda Se nós der azar Vai bater no carro Porque aqui o bagulho Tá embalado Vai na velô Que nós passa Aqui a mão nossa É só passar É isso Nossa Agora vamos pegar Uma subidona Maior do que todos As que a gente já pegou Até agora Porque hoje Eu decidi fazer O rolê da subida Só tem subida Nesse rolê Oh louca Pomba Quase Deu um rasante Na minha cabeça Cansei Esse spread John aí Pô é Rapaziada Vamos mandar o manual Agora Viu? É o máximo que eu consigo Uhul Cê é louco Esse foi bastante Esse foi bonito Tchau Vamos lá Tchau 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 Então tem uma escada ali ó, que eu acho ela sensacional Ali daquele outro lado ali, daquele prédio marrom Esse mesmo aí que vocês estão vendo Tem uma escada ali Que é o meu sonho, pular ela Vai ser hoje Vou chegar, já estou analisando ela daqui Vou chegar, virar e pular Vou atravesso, dou só uma desolhada Ver o tamanho dela direitinho Vai ser da hora Passei uma vez aqui que estava fazendo o rolê com o Júlio Aí eu falei, vou pular Mas acabei não pulando Então acho que vai ser hoje Vamos lá Virar aqui para pegar o velô Cê é louco, cachoreira Não andei lá embaixo Nem vi Só foi Esse foi um jump louco Esse foi um jump louco Bati o joelho no quadro até Foi sucesso Sucesso E com esse Com esse sucesso de salto maravilhoso Varando essa escada Que eu sempre quis varar Sempre passei e falei, porra, essa escada é bonita Essa é bonita Essa é bonita Aí pulei Então fim de vídeo para vocês Fim de vídeo aí, curte, comento, compartilha Se inscreve em tudo que é lugar Conhece os parceiros que estão tudo aí na descrição É nóis Vamos lá, dá uma força Dá um like e assistir todos os vídeos Valeu Falou Muito obrigado Até a próxima Tchau